E aí pessoal, Wordap Zero na área beleza galera, seguinte, hoje eu vou estar trazendo um novo vídeo aqui para o canal e esse título foi meramente chamativo, isso mesmo eu não vou estar ensinando você como ser pró, até porque eu acho uma auto intitulação muito forte, no MC5 criou-se essa cultura, se você joga bem você é pró, cara pró é abreviação de profissional, eu estava até lendo recentemente que o Zigueira ele fez um vídeo falando que ele estava diversificando os FPS para tentar virar um profissional de FPS, ou seja, nenhum Zigueira que joga pra caramba ele se auto intitula pró, mas no MC5 a gente criou essa cultura lá atrás, nos primórdios do MC5 e se estende até hoje, então na verdade eu não vou te ensinar a ser pró, até porque eu não sou pró, eu jogo bem, jogo mal, jogo mediano, depende do dia cara, mas assim, eu jogo no TOT desde sempre, nunca joguei no controle, toda a vida joguei no TOT e eu acho que eu tenho um pouco de experiência e um pouco de conhecimento e eu quero estar compartilhando com vocês né galera, então, hoje eu vou estar ensinando vocês como jogar bem no TOT, para alguns vai ser como ser pró, mas beleza, cada um intitula da forma que achar melhor, eu só acho um pouco errado essa cultura, mas respeito ela. Bom, primeiramente galera, eu vou falar aqui internamente do jogo, o que você precisa, você vai precisar primeiro de tudo, você vai precisar configurar o seu HUD, sem ele né, você não vai conseguir ter sucesso, E assim, para você configurar o seu HUD, não existe, ah, mas qual que é a melhor configuração? Cara, não existe a melhor configuração, porque cada pessoa tem um dedo de um tamanho, joga de uma forma, então você tem que achar a sua melhor configuração né, Ninguém que tem que dar dois tapinhas nas suas costas e falar, cara, esse daqui é a melhor configuração. Então, primeiro você tem que configurar o seu HUD, eu vou estar iniciando uma partida aqui, modo campanha mesmo, só para mostrar para vocês aí minha configuração de HUD, a configuração que eu uso hoje e por que que eu uso né. Muitos sabem que, deixa eu pausar aqui, aqui mudar ícones, muitos sabem que eu jogo no tablet, tablet de 7 polegadas, então a dimensão da tela, claro, é diferente, a pegada é outra, Então, por isso que eu sempre trago os ícones mais para baixo, para ficar ao alcance dos dedos, então aqui, com o meu polegar direito, eu consigo alcançar o botão de trocar de arma, o de granada e o de mirar aqui embaixo, Por isso que eu deixo, sempre aqui nessa altura, porque eu consigo só fazer o manuseio na vertical, com o meu dedo, eu consigo alcançar ambos os botões, e aqui no meio, você pode ver, opa, aqui no meio, eu deixo um puta espaço vazio, por que? Porque aqui que eu vou ficar, é movendo minha tela no touch, então aqui eu não deixo nenhum obstáculo, bem aqui ó, nessa parte onde eu estou passando o ícone, Essa parte aqui é onde meu dedo vai ficar passando, então para não atrapalhar, eu deixo ele vazio, o botão de atirar, eu deixo aqui embaixo, e o da faquinha eu deixo aqui no centro, Porque se algum engraçadinho tentar se aproximar demais, e eu tiver com sangue no olho, eu vou dar uma facada nele, aqui, eu não mudo basicamente esse botão, na verdade eu dou um aumentadinha nele, Só para deixar ele mais maroto, porque meu dedo é grande, então aquele botão pequeno para mim não é bom, e o botão de agachar aqui, porque quando eu estou dando tiro, eu gosto de revezar, ficar agachando, e levantando para confundir o inimigo, E então basicamente é isso, a parte dos apoios, eles ficam logo aqui em cima, onde eu estou passando o ícone, eles ficam logo aqui, e eu consigo clicar de boa, sem nenhum problema, Vou cancelar aqui, vou sair, voltar para o menu principal, aqui no menu principal, voltando, outra coisa que é muito importante, é você saber encaixar a sua sensibilidade, Primeiro, o tipo de controle que você quer, eu gosto do primeirão, e a sensibilidade aqui, você ajusta conforme você achar melhor, então aqui eu deixo tudo 100%, galera, tudo 100%, Porque no touch, você está em desvantagem, sendo bem sincero, porque os caras que jogam no controle, eles vão ter uma sensibilidade, mais avançada do que você, Porque o controle, ele já foi totalmente projetado, justamente para você jogar jogos de FPS, basicamente, então assim, os caras estão na vantagem sim, porque a sensibilidade do controle é maior, E a precisão do controle é maior, então você tem que estar um passo à frente desses caras, então não adianta você deixar a sensibilidade padrãozão, Porque aquela sensibilidade padrão é para jogador comum, e você não quer ser um jogador comum, você quer ser um jogador acima da média, Então, treine a sensibilidade, configure várias sensibilidades, até você achar a que mais vai ser cabível, Aqui também, dependendo da classe que eu estou, eu revezo a sensibilidade, então, se eu estou jogando com a Branson, por exemplo, E a Branson, ela é uma arma mais pesada, e ela dá uns tiros mais secos, então você não precisa, não é que nem a Bosque, Que você pode fazer aquela movimentação toda, que ela vai dar HS, a Branson, ela é um tiro mais direcionado, Então, o que eu faço geralmente? Eu reduzo a sensibilidade da mira, eu deixo em uns 40%, Porque a mira vai ficar mais concentrada, eu não corro o risco de me empolgar, e a mira ir para um lado e para o outro, E eu não acertar o meu adversário, já uma classe Assalto, por exemplo, meu, eu jogo no talo a sensibilidade, Eu deixo 100%, agora se você já está jogando de Sniper, você vai deixar uma sensibilidade baixa, Eu basicamente deixo em 20%, porque a classe Sniper você tem uma chance, né, para matar o seu inimigo, Então você tem que estar bem mirado mesmo, não dá para ficar brincando de atirar de longe, Porque é um tiro e um A-Kill, então, mas basicamente eu jogo a maior parte do meu tempo com acessibilidade no alto, no máximo, E galera, sim, foi difícil a princípio, foi difícil, não foi fácil se acostumar, mas tudo é questão de prática, E eu recomendo o que? Cara, você quer treinar? Vai numa partida sem classificação aqui, ó, E fica treinando, mirando na parede, sei lá, faz uma screen com seus amigos, E, meu, mira treinar num objeto parado, na parede, é, mira a HS, porque a mira ela sempre está na altura do peitoral, Então você vai sempre treinar na hora de atirar, subir um pouco a mira, para focar mais do tronco para cima, Então aí você já vai treinando a HS e tudo mais, então é questão de prática mesmo, é questão de, cara, É questão de você treinar, né, e treinar, e treinar, e treinar, e uma hora você vai ficar bom. É, outra dica que eu dou também, super importante, é que você sempre mire, sempre mire, é, quando aplicável, né, Não ande mirar, não saia correndo mirado, é, porque você tem que ter uma precisão maior, tem que ter uma precisão maior, Então sempre que eu estou da classe Assalto, cara, eu vou fatiando já mirado, vou fatiando mirado, Porque eu já consigo acertar bem o inimigo, porque, cara, que nem eu falei, você está jogando o controle, Ele está, é, com vantagem em cima de você. Outra dica, que até o vídeo aí está rolando de fundo, que eu vou deixar um vídeo rolando de fundo, É, cara, é, o touch, o seu touch, você tem que escolher muito bem película, né, pra jogar, Não coloca uma película fosca, que você vai, vai ficar seco, cara, seu dedo precisa deslizar, Seu dedo é o analógico, é o direcional do, é um controle, seu dedo é um controle, Então, você tem que deixar de uma forma que o dedo fique tranquilo pra deslizar. Então, escolha bem a sua película, eu não uso película, entendeu? Eu uso no seco mesmo, no pelo, como o pessoal fala. E eu tenho uma seguinte técnica, eu limpo a tela do meu tablet, E fico passando o dedo na parte, assim, onde eu vou jogar, onde eu vou apertar os botões, tal, Vou passando o dedo, porque o nosso corpo, ele tem calor. Então, se tem calor, se ele produz calor, ele vai produzir, é, suor, vai produzir, né? Então, você já vai adaptando o touch às suas condições. E aí, ele fica bem mais liso, bem mais liso, de verdade, galera. E, também, assim, outra coisa que influencia, cara, é unha. Mantenha a sua unha cortada, parece uma dica ridícula, mas, assim, a unha atrapalha. Quando a unha tá grande, ela atrapalha pra caramba, Porque você não consegue ter uma precisão no touch, a unha fica batendo e tal. Então, sempre unha cortadinha, é outra dica. É a forma que você vai jogar. Cara, geralmente eu jogo deitado, aí eu pego o travesseiro, coloco aqui no peito pra apoiar, E jogo com o cotovelo sempre bem apoiado, porque vai me dar mais precisão nos meus braços. Então, sempre quando eu jogo sentado ou em pé, cara, eu jogo ruim demais. Pra eu jogar bem, tem que ser deitado. Então, ache uma posição confortável pra você jogar. Ache uma posição confortável pra você tá jogando. Então, são dicas preciosas aí que vai fazer a diferença, sim. Entendeu? Então, não tenha vergonha de... Ah, eu não sabia disso, cara. Ninguém nasceu sabendo. Então, sempre tem um pra passar conhecimento para os outros. E eu me sinto nessa função, né? Porque eu tenho muito apreço por vocês e eu me senti na necessidade de transmitir esse conhecimento. Mas, por aqui é só. Eu não sei se esse vídeo terá parte 2. Então, vai conforme eu desenrolar. Eu tô bolando ele aqui na hora. E não sei se ele vai ter parte 2, parte 3. Isso depende de vocês. Então, eu conto já com joinha se esse vídeo tá te ajudando. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Aí, beleza? Ative a notificação pra receber o vídeo na tela do seu smartphone. E comenta aí o que ficou faltando, galera. O que ficou faltando? Comenta. Deixa aí nos comentários. E aí, dependendo, tem um parte 2, parte 3, parte 1000. Quantas partes forem necessárias até tá bem robusto. E fala, meu, tem tudo aqui o que a gente precisa pra jogar bem. Pra ser um pró. Como a gente gosta de intitular no Modern Combat 5. Então, é isso, galera. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.